Olá, espero que esteja tudo bem com você, que você esteja ótimo e estou aqui hoje para trazer mais uma vez, que sempre é bom relembrar, para nós fortalecermos, nos fortalecermos também, e ancorar essas energias de luz nessa época que estamos passando aqui no nosso amado planeta, essa transição que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Energias de todos os tipos, como sempre existiu. Mas está potencializada devido à mudança desta energia, desta transição que nós estamos passando, da era de peixes para a era de aquário, a era de ouro, a era dourada também, como se chamam os hindus. Por que a era de peixe e a era dourada agora, a era de aquários? Na era de peixe era a época que Jesus, que depois recebeu a denominação de O Cristo, Jesus Cristo, ascensionado, era a era de peixes, que leva em torno de dois mil, cento e poucos anos. Cada era. E agora entramos para um momento em que o nosso planeta e nós, toda civilização, seres humanos, todos os seres vivos também passam por uma transformação, uma aceleração. E dentro desta aceleração, essa rapidez de mudança, ocorre muitos desequilíbrios, às vezes medo, às vezes angústias, descontentamentos, porque é uma mudança, é uma coisa nova e uma situação nova e que é também frequência, energia, nós não enxergamos, mas sentimos. Claro que enxergamos aos poucos as mudanças, né? Se voltarmos uns anos atrás, nos lembraremos que era tudo mais calmo, tudo mais tranquilo, tudo mais demorado. E hoje é uma aceleração muito grande, devido a esta mudança. Essa mudança que leva nós, seres humanos, também, principalmente, a desenvolver a nossa consciência. E isso nos traz, assim, uma preocupação de um sentimento, às vezes, de insegurança, até, no íntimo, de encararmos coisas que nós não conhecemos, mas nós temos que ir à frente, resolver, aprender, buscar. E quando nós não conhecemos, nós ficamos com receio. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aquelas dúvidas, dúvidas da dualidade. Por que esta aceleração? Porque chega o tempo em que o nosso planeta começa a ser mais iluminado. E nós, que estamos vivendo aqui nesse momento, também recebemos mais luz se nós buscarmos essa luz, se não continuamos onde nós estamos. e dentro desses 2.160, mais ou menos, anos, por volta de 2.160, 150 anos, o planeta, com o corpo físico da mãe, Nossa Senhora Espírito Planetário, a Senhora Gaia, começa a sutilizar também, como nós aqui também começamos a sutilizar, entrar mais no plano, no plano de frequência, saindo um pouco além do nosso corpo físico. E quem busca a espiritualidade sente a mudança e enxerga a mudança de luz mais rápida. E isso traz também uma demanda muito forte da dualidade de quem não conhece e está com as energias antigas impregnadas, que faz com que crie atritos. Esses atritos do não entendimento, do não acompanhamento dessas mudanças. e o caminho, nesses 2.160 anos, aproximadamente, é tudo se iluminar. Nós já notamos que as crianças que chegam hoje já chegam na frente, já chegam falando quanto tempo levava uma criança há 50 anos atrás para falar, para despertar bem, para aprender as primeiras palavras. levava quase um ano, dois anos, dependendo. Há tempos mais atrás, um pouco. Hoje, em pouco tempo, as crianças já entendem tudo, mesmo sem saber falar. Já se comunicam. Os animais, nós vemos que cada vez também, os animais estão mais inteligentes, estão mais sensíveis. Esses nossos irmãozinhos, sejam eles qual forem, de que tipo de animal, né? Ave, animais, enfim, em geral, todos eles estão expandindo a sua mente também. Estão em crescimento. se comunicam conosco, muitas vezes, como uma criança, se comunica conosco, com os pais. Então, é uma aceleração muito, muito rápida, a ponto do corpo da mãe se tornar sutil. esse grande corpo no seu crescimento espiritual, recebendo cada vez mais luz nessa alteração positiva, vai se tornar uma estrela também, para quem está em outras paragens e enxerga de longe. São mundos, são planetas, são seres que se sutilizam e continuam aqui também, não trabalhando mais na matéria nem na dualidade. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos que buscar o entendimento para vivermos melhor, enxergarmos o melhor fisicamente, espiritualmente, e entendermos um pouco mais do que está acontecendo, para conseguirmos dar os passos mais à frente. Mesmo que seja, às vezes, um pouco devagar, porque tudo é novo, então, a gente tem que fazer aos poucos para ter uma experiência mais positiva. Mas essa é a caminhada, é a natureza, é o espiral de crescimento, esse espiral de luz. E eu trago, neste momento, uma proteção simples e rápida de se fazer durante a noite, durante o dia, no trabalho, andando, dirigindo, a qualquer momento. E nós sabemos que o nosso grande irmão Arcanjo Miguel é responsável pelo planeta e pela nossa evolução também. Este é um dos propósitos maior deste grande Arcanjo. Assim como os outros, também tem os seus grandes propósitos, mas Arcanjo Miguel, especificamente, é ligado ao corpo da mãe e a nós para nos ajudar nessa evolução. Então, antes de terminar, eu vou fazer uma técnica simples, rápida, que nós podemos usar a qualquer momento. E quanto mais nós usarmos, mais protegidos nós estaremos, estaremos com mais segurança nas nossas decisões, nos nossos propósitos, porque quando nós fazemos alguma técnica, usamos alguma ferramenta que nos aproximamos desses seres, pode ser Arcanjo Miguel ou qualquer outro, nós recebemos a intuição, a intuição que nós chamamos os insights, são quando nós nos aproximamos mais da luz através do contato com esses seres. E isso nos ajuda muito a evoluir. E é o que nós precisamos nesse momento, que precisamos trazer mais paz para o mundo e para trazer paz, equilíbrio, harmonia para o mundo e para todos os seres, nós temos que estar com essas energias dentro de nós. Assim é que nós podemos gerar para o externo o que nós temos dentro de nós, no nosso interior. É a nós ativando Deus, a energia de Deus para trazer mais paz para nós mesmos, compreensão, amor, entendimento. e isso se expande para todos. E assim nós teremos uma caminhada mais fácil. Mas antes de fazer esta prática, eu quero convidar vocês para a nossa nova jornada de 21 dias. A nova jornada Arcanjo Miguel Espiral de Luz. Este espiral que não tem início nem fim, ele é constante. Assim como ele vai, ele volta, carrega e volta novamente e com espirais duplos e quando nós entramos nessa energia deste espiral de luz crescente, nós buscamos a espiritualidade mais na profundidade, o entendimento, a paz, o equilíbrio, a ajuda para o próximo, movimentando tudo para o positivo. Então, pessoal, dia 7 de 11, 7 de novembro, iniciamos a nova jornada Arcanjo Miguel Espiral de Luz para trazer diariamente exercícios, técnicas, comandos, orações, meditações, decretos, para atrairmos, entrarmos nessa energia do raio azul da criação, que é o que nós precisamos muito nesta época, para acompanharmos esta evolução sem tropeçarmos, porque nós já aprendemos mais um pouquinho, chegamos neste espiral de luz de conhecimento, expandindo a consciência e caminhamos mais tranquilos, com mais segurança, com mais paz e equilíbrio, porque aí estaremos na luz. Então, a nova jornada Arcanjo Miguel Espiral de Luz inicia 7 de novembro, a descrição está abaixo deste vídeo, acesse para você entender um pouco mais, toda, está tudo descrito, o que nós vamos fazer, além de três encontros aos domingos com todo o grupo para esclarecermos as situações, fazermos técnicas juntos, orações, meditações, nos fortalecermos. Então, acesse aqui a descrição abaixo deste vídeo e inscreva-se para fazer parte desta egrégora para todos, que todos juntos nós nos tornamos mais forte. Não é? Então, vamos agora entrar numa, no estado de, sempre quando fizermos isso, entrar num estado de paz mental, respirando profundamente, soltando o ar, inspire, expire lentamente, com calma, principalmente as primeiras vezes, depois de ancorarmos esta energia, é só pensarmos, tá? Então, respiramos a qualquer hora, a qualquer momento, respiramos e vamos trabalhar com o escudo de proteção do raio azul e da criação de Arcanjo Miguel. Então, nós vamos nos apropriar da segurança, da paz de Arcanjo Miguel através desse raio e também vai nos ajudar a manifestarmos o que nós precisamos, porque é o raio de Deus, é o raio da criação, da manifestação do que nós precisamos do que nós precisamos aqui no plano material. Trazemos, então, tudo que já está pronto no plano sutil, no plano espiritual e manifestamos aqui, materializamos, seja em qualquer área da vida, além da proteção, da segurança para nós, para o nosso ambiente, para quem nos cerca, nossa família, nosso ambiente de trabalho. Então, se você não consegue imaginar bem, procure na internet a imagem de Arcanjo Miguel e visualize o escudo que em muitas imagens de Arcanjo Miguel ele traz o escudo. Escolha, às vezes é de um tipo, às vezes é de outro tipo de desenho, escolha o que mais você se afiniza e grave na mente. Então, no momento que você for fazer, pode ser de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, parado num semáforo, aguardando o sinal abrir, caminhando, enfim, não tem hora. Qualquer hora é a hora da luz, é a hora da proteção, é a hora da cocriação. Então, imagine na sua frente após respirar um enorme escudo de Arcanjo Miguel, feito, criado através da imaginação, da frequência da luz azul, aquele enorme escudo na sua frente, desde o topo da cabeça até os seus pés. E imaginem o mesmo escudo atrás de você, fechando a sua frente, o seu peito e as suas costas, totalmente. É simples. Invoco, neste momento, o escudo do raio azul de proteção, de segurança e de criação de Arcanjo Miguel e peço que ele seja ancorado na minha frente e nas minhas costas. Se você quiser, você pode fazer uma contagem também. Um, dois, três, para firmar mais ainda. Se não quiser fazer isso, com a própria imaginação, ali estará. Porque nós sabemos que aonde está o nosso pensamento, a nossa imaginação, lá nós estaremos. Então, pense. Invoque, Arcanjo Miguel, invoco, neste momento, a tua presença e o teu escudo de proteção do raio azul, da proteção da segurança e da criação. E, neste momento, eu me protejo nas minhas costas e na minha frente. Um, dois, três. está feito. Você pode fazer essa contagem, você pode só imaginar. No início, é bom fazer a contagem quando está em casa, antes de sair, e depois, no momento que você já está habituado, tudo se torna mais fácil. Mentalizou, já está feito. é como o interruptor de luz, quando nós chegamos em casa e tocamos ali, chegamos de noite, tocamos ali, a luz se faz, naquele exato momento que se toca, a energia. Nós não somos diferentes, nós somos pura energia e luz divina. Então, no momento que nós pensamos, que nós ativamos, que nós imaginamos, nós estamos envolvidos pela energia ou pela imagem que nós projetamos para o plano sutil. É simples, rápido e tem uma força tremenda. Você perde toda aquela sensação de medo, às vezes, quando vai passar por algum lugar que sente alguma sensação estranha, o medo desaparece, a proteção é sentida nos nossos corpos, na nossa mente. Façam isso, é simples, tudo está à nossa disposição, certo? Usem e abusem deste escudo de Arcanjo Miguel ou de qualquer outra que vocês mesmo criem com a luz azul qualquer outra situação que tudo se tornará mais fácil, com mais segurança, com mais força, com mais potência, com mais proteção e segurança.